Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno e estamos aqui hoje para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para um vídeo de Minecraft, é verdade pessoal, mas é um vídeo diferente, este é um vídeo, é tipo uma resposta de desafio ao Freaks, que é um amigo meu, ele desafiou-me a fazer aqui um parkour no Cubecraft Games, pessoal, eu vou deixar o IP na descrição para vocês também tentarem, eu vou desafiar-vos a vocês também aí, vou continuar com este desafio para vocês aí que estão a assistir o vídeo, para tentarem fazer e mandar também em vídeo, mas isto aqui é mais uma resposta ao Freaks, pessoal, é um desafio de parkour, por isso, não deve ter sido complicado, pois não pessoal, mas foi, foi um bocadinho pessoal, eu vou ser sincero, foi um bocado complicado, eu tive aqui tipo uns, uma meia hora a tentar, pronto, não é lá muito, eu nunca tinha feito este parkour, mas tive uns, uma meia hora a tentar fazer o parkour, e é isso só, eu vou deixar aí o vídeo, eu vou fazer o parkour agora. E aí E aí só, vocês viram, não foi muito difícil, eu consegui de boa, e quem viu aquele 360 graus ao princípio, no segundo salto, diga aí, hashtag 360 graus, parkour, pronto, mas então é só, está aí a resposta ao Freaks, e eu em breve, de ser um maldito, eu vou desafiar a fazer um parkour também, mas vai ser de uma forma muito mais difícil, fica à espera. Mas então é só, espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabem, cliquem no gostei, disserem no seu favorito, que isso vai me ajudar muito mesmo, e eu agradeço, então é só, vemos na próxima, um grande abraço, fiquem bem. E aí Tchau.